O mosquito Aedes aegypti é originário da África e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, mas foi só em 1818 que ele foi catalogado cientificamente. O Aedes aegypti tem menos de um centímetro, ele pode ser preto ou marrom e sempre tem pintas brancas espalhadas por todo o corpo. A fêmea é maior que o macho. Eles se alimentam de substâncias que contêm açúcar, néctar, seiva e frutas. Só a fêmea precisa do sangue humano para a produção dos ovos. O sangue é a sua principal fonte de alimentação. Três dias após a ingestão de sangue, as fêmeas já começam a procurar um local para desovar. Os ovos são depositados em áreas secas próximos da água. A temperatura alta e a umidade são benéficas para o seu desenvolvimento. Após dez minutos em contato com a água limpa e parada, os ovos transformam-se em larvas. Leva de oito a dez dias para que o mosquito chegue à idade adulta. A média de vida é de um a dois meses. Ao contrário do pernilongo comum, o Aedes aegypti tem hábitos diurnos. Ataca ao amanhecer ou ao entardecer. Vive próximo às cidades, ao redor dos domicílios. Voam a uma altura média de um metro e meio do chão. A fêmea pica o hospedeiro infectado e leva o vírus na saliva, contaminando assim a próxima vítima. Atenção! Aí vão alguns cuidados para combater o Aedes aegypti na sua casa. Encha os pratos dos vasos de plantas com areia até a borda. Se tiver plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso com escova, água e sabão. Coloque o lixo em sacos plásticos. Mantenha a lixeira sempre fechada e longe do alcance de animais. Caixas d'água devem permanecer fechadas e com tampa adequada. Todos os objetos que acumulam água, como embalagens usadas, potes, garrafas, pneus, devem ser descartados de forma adequada. Recipientes que acumulam água devem ser sempre virados para baixo. Folhas e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas também precisam ser removidos. Lave por dentro com escova e sabão os recipientes utilizados para guardar a água em casa. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a lave. É isso aí, pessoal! Vamos manter nosso quintal limpo e organizado. Do meu tempo para o seu, esse mosquito que é de fácil adaptação ao ambiente tem causado muito estrago. Agora já temos quatro doenças conhecidas transmitidas por ele. Dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Mas sobre elas eu te conto em outro momento.